Ele foi campeão mundial de basquete em 1959, foi medalha de bronze da Olimpíada de 60, já campeão sul-americano e também várias vezes campeão carioca. Estou falando de Valdir Bocardo, e agora é assistente técnico do Ari Vidal na Pit Corinthians. Valdir Bocardo, uma pergunta que várias pessoas fazem na cidade, e a comparação é inevitável. A atual equipe da Pit Corinthians, que não tem estrelas, grandes estrelas do basquetebol, em comparação à equipe anterior, as equipes anteriores, ela é melhor, é pior? Como é que é essa equipe agora? Olha, essa equipe agora, atual, ela é formada por jogadores sem nome, como o Marcel, como o Rolando, mas em compensação formada por jogadores aguerridos, jogadores que estão muito afim de jogar. O treino está marcado para as seis horas, às cinco horas da tarde, eles todos já estão batendo bola. Treino da manhã, dez horas da manhã, nove horas, todos estão na quadra já treinando. O João Batista chegou há três ou quatro dias, já pediu a chave da sala de musculação, para ele poder fazer musculação sozinho, sem depender de ninguém. Então, esse é o espírito da nova equipe. E o que vai mudar? Como é que vai ser a nova equipe da Pit Corinthians, então? Olha, o que vai mudar vai ser a defesa. Eu sou especialista em defesa e o Ari Vidal é especialista em ataque. O Ari Vidal é um dos maiores técnicos de ataque, talvez, do mundo. E eu, dentro da minha modéstia, adoro defesa, adoro defesa. Sigo o exemplo dos maiores técnicos dos Estados Unidos de defesa, como o Pat Riley, Bob Knight, e isso vai ser a grande mudança. Então, o time daqui, além de ser bom no ataque, vai ser bom na defesa. A torcida pode esperar um disputo pelo título nacional? A torcida pode esperar um trabalho muito bom, uma dedicação, coisa que talvez o time do ano passado, pelos comentários, pelos jogos que eu vi, não tinha. Talvez os problemas que aconteceram aqui no time do ano passado, interferiram. E eu vi até o Alvin não jogando, com o mesmo amor e a mesma paixão que eu vi nos anos anteriores. Então, isso vai ser fundamental. Tem amor à camisa. E a torcida também tem que haver uma maior manifestação. Como é que é o negócio? Tem que torcer? Contar na defesa também, Valdir? Até a defesa, até a torcida vai ter que participar. Vocês, os jogos da NBA, todo mundo agora está vendo, está aparecendo na televisão toda hora, todo mundo acompanha. A torcida nos Estados Unidos, desde a primeira vez que eu vi um jogo nos Estados Unidos, há vinte e poucos anos atrás, eu fiquei surpreso que a torcida nos Estados Unidos torce quando o time da casa está na defesa. 20 mil pessoas, 19 mil pessoas em Nova York, gritando, defesa, defesa. Então, até o público aqui em Santa Cruz do Sul vai ter que mudar a maneira de eles verem o basquete, verem que a defesa é que dita o ritmo do jogo. A gente fazendo o adversário errar, a gente fazendo o adversário errar, a gente fazendo o adversário arremesse precipitado, nós vamos atacar dois contra um e três contra um. Obrigado, Rodrigo Bocardo.